Olha, essa é uma pergunta muito recorrente, não só da Hello Kitty, como ela perguntou, mas produtos da Marvel, produtos de alguma outra marca, e assim, eu não tô falando de Apple, agora Xiaomi, que todo mundo já sabe, acho que eu já falei outras vezes, que não dá pra importar, vamos falar dessas outras marcas nichadas mais pra design, e você pode trazer produtos deles pra revender? Não, você vai precisar negociar direto com a empresa do Brasil, que tem os direitos sobre a Hello Kitty, ou sobre a Marvel, sobre a DC, sobre a marca que você quer trazer, pra te dar o direito da comercialização, e isso, geralmente essas licenças, Disney, ou qualquer tipo, vão te cobrar de duas maneiras, a primeira é um FII fixo, então assim, você vai ter o direito pra comercializar o que você quiser, naquela linha de produto, por um ano, por dois anos, por seis meses, por três anos, cinco anos, e às vezes eles te cobram uma porcentagem de venda, baseada nos relatórios, dependendo do seu porte, então pra você fazer isso, você precisa de um acordo, você não vai conseguir importar de maneira legal e conseguir ter um negócio certo assim.